Pessoal, estamos aqui com o Rodrigo depois desse jogo. Raio, um grande esforço hoje. Vocês tiveram o resultado quase na mão e empate. É, um jogão, né? Acho que dentro das expectativas, todo mundo esperava. Acho que as duas melhores equipes do campeonato. Foi um jogo à altura. Bom, a gente tá um pouco triste, né? Porque a gente queria ganhar na nossa casa. Mas depois do que passou no final do jogo, que eles viraram, tá? 3x2 e o empate deu confiança pra gente, pro próximo jogo, pra tentar ganhar lá. Hoje, outro gol teu, 19 gols com o Real Madrid na Liga dos Campeões. É o Brasileiro com mais gols na Champions com o Real Madrid. Essa competição parece que a tua chave muda, né, Rodrigo? É, sempre falo isso. É a minha competição preferida, onde sempre me dou bem, onde sempre as coisas saem bem pra mim. E, bom, quero seguir assim. Quero que isso não pare nunca, que eu continue por muitos anos indo bem nessa competição. Hoje mais um gol, fui feliz. E, bom, quero marcar no próximo jogo já também. A gente te viu hoje jogando mais pela esquerda e o Vini jogando mais centralizado. O Antelote treinou isso durante a semana com vocês? Sim, sim. Foi uma surpresa, né, durante a semana, quando ele falou que eu ia jogar pela esquerda, que a gente é mais acostumado sempre com o Vini ali. Hoje foi ao contrário. Ele por dentro e... entre zagueiro e lateral e eu mais aberto na ponta. Foi uma surpresa, mas ele foi muito bem. Acho que o plano encaixou perfeitamente. A gente criou muito perigo ali. A gente podia ter matado o jogo. A gente teve boas oportunidades. Mas foi bom. Agora é pensar já na volta. Quando a galera começa a levantar, o Rodrigo melhor na esquerda, o Vini também joga na esquerda e quer levantar algo de rivalidade entre vocês. Hoje a gente viu como existe essa conversa. Vocês falam sobre isso também, Rodrigo? Não, zero rivalidade. Acho que sempre tentam criar. Parece que nunca podem elogiar um sem criticar o outro. A gente fala isso também. É que às vezes até no treino o míster vai falar alguma coisa com ele. Tipo, vai dar uma bronca nele e depois já vai dar bronca em mim também. E ao contrário, a mesma coisa. E bom, hoje a gente mostrou que pode jogar junto, pode jogar do mesmo lado. O normal sempre é eu ali por dentro, dou o passe para o Vini correndo nas costas do adversário. E hoje foi ao contrário. Ele recebeu ali de costas a bola e eu fui. E eu ataquei o espaço. Então, isso mostra as nossas características que a gente pode jogar em muitos lugares do campo. E isso só tem a ganhar o Real Madrid. A última que eu faço, Rodrigo, agora tem que ganhar lá. O City está a 30 jogos sem perder em casa. É uma invencibilidade de muito tempo. É muito difícil ganhar lá. Eu sei que agora vai começar a porcentagem. Qual é a porcentagem para classificar 70, 30, 80, 20? Qual é a porcentagem, Rodrigo? A porcentagem a gente não liga muito, não sei qual é. Acho que uma vez a gente estava com 1% de chance e a gente passou. Então, essa de porcentagem não pega muito. É estar concentrado, é trabalhar bem a semana. A gente tem um jogo de liga antes. E quando terminar o jogo do Mallorca, já pensar no que a gente pode planejar para ganhar ali. A última, mais uma, só uma. Comemorou hoje de novo como Cristiano Ronaldo. Por quê? Continua comemorando como se... Sempre fico vendo os vídeos dele, né? Tipo, às vezes eu vejo antes de jogo também para dar inspiração. E acabou que na hora ali foi o que veio na minha cabeça. Eu nem tinha pensado que ia fazer isso. Mas você começa a lembrar da infância, assim. Eu assistindo ele jogar jogos de Champions, vendo a torcida gritar o nome dele. Então, foi o que veio na cabeça ali. Como eu sempre falo, é meu ídolo, assim. É meu herói. Então, é sempre bom fazer uma homenagem para ele. Uma homenagem a ele e a torcida canta, a Rodrigo. É bom, é bom também. Rodrigo, boa sorte. Na volta, nos vemos lá na Inglaterra. Valeu, Tati. Obrigada. E o Rodrigo conversando com a gente. Depois desse empate, Real Madrid 3x3. Ficou tudo para a Inglaterra. E o Rodrigo conversando com a gente.